Ou não Um cara, esse jogo é chamado aqui Phantom Abyss Não vai pegar Pegou Eu sou o Sandalha, né? Vamos lá Vamos aqui, Phantom Abyss Vamos testar ele aqui como é que é Eu sei que é tipo um Vai uns tempos Tem que pegar uns tesouros, umas coisas assim Vamos testar Hoje eu devo acabar a campanha do Halo no co-op com o Thiago Que tá dando permissão Vamos ver se esse jogo aqui é Divertidinho, pelo menos Tem que ter pelo menos divertido, né? Pelo menos Se ele for um jogo simples, mas divertido Já tá valendo Assim como aquele evil É divertido Joguei entre reis, agora você pode jogar com pessoas de outra rede Você tem uma chance de pegar a relíquia Não entendi muito bem Aventurei Traga minha relíquia Shift Corrêa Shift Corrêa Aqui é o Tutoris, né? Tutoris, o que é o Tutoris, né? Tutoris, é o que é o Tutoris, né? Toddy não deve ser tão difícil Ai caralho, esse eu não esperava Esse eu não esperava Ele não esperava Ele foi bem inesperado Caraca, deslizando E aí E aí E aí Obrigado. Obrigado. Solta agachado. Segura agachado e depois soltar para ir mais alto. Por isso que interessante. Ah! 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 Onde está a relíquia, eu acho, né? Deve ter três ou quatro partes. E poucas pessoas passaram, hein? Segundo andar. Tchau. 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 Chave incomum. Chave do templo. Tchau. Apertei o botão, gente. Ela não fez o que eu queria que ela fizesse. Tchau. 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 Bora Peguei a relíquia Primeiro é moleza Primeiro é tutu Tutu Tutorial Tutu É mais fácil Errante 1 Errante 2 Vem até mim É, são quantos aqui? São várias, né? Uma campanha? Será que é só? Muito bem, aventureiro Sou o Altec Deus do abismo Abismo é minha prisão Agora também é sua Relíquia que você encontrou Guarda um poder imenso Era a chave para nossa fuga Quanto mais relíquias Quanto mais Quanto estiver o suficiente Conseguir libertar nós dois Deste lugar Mentira, né? Isso é mentira Isso é mentira Certeza, né? Deus mio Que não é uma voz Vem daquela estátua Orientada E agora? Eu faço aqui, gente Eu faço aqui Como é que eu faço pay de novo? Vou mostrar como é que eu faço pay de novo Agora Tchau Tchau Obrigado.